Eu vou jogar esse jogo aqui, onde a cada um segundo eu pulo mais alto E se eu conseguir uma vitória, que eu tenho que escalar essa montanha de arco-íris aqui Eu consigo desbloquear outras ilhas, gente Então, vamos lá que eu quero escalar isso aqui Eu já tô com 138 de pulo, porque eu tava aqui moscando no jogo, literalmente E olha só que arco-íris lindo e maravilhoso, gente, muito lindo Tem aquele, mas aquele a gente precisa ter uma vitória e eu não tenho nenhuma Mas, eu já tô aqui, eu acho que na me... Ah, aqui embaixo dá pra ver, que eu tô quase na metade dessa torre, gente Então, vamos lá, que eu preciso um pouquinho mais pra eu chegar ali na parte rosa Gente, não é fácil, hein? Eu teria que ficar uns 10 mil minutos pra chegar lá nas últimas torres Mas eu sei que se você deixar o seu like eu vou conseguir passar pelo menos Olha, eu quero passar aquela ali, gente Essa ali é a do super arco-íris, entendeu? Essa aqui é a do arco-íris mais ou menos Vamos lá ficar pulando por aqui e por enquanto, né, gente? Já que não tem o que fazer, pelo menos eu já tô quase na metade do rosa E quando eu passar o rosa, eu já vou estar muito no final, porque tem o quê? Tem o rosa fraco, o rosa forte e o roxo só, gente Então, eu já tô em vantagem Se vocês ouvirem o meu cachorro latindo, gente É que ele é bebê e ele tá chorando Que ele quer participar do vídeo, mas vamos lá Ah, e aquela montanha ali, ela você compra com VIP Eu tô pensando em comprar ela pra gente ver como é que é Deixa eu dar uma olhada até quanto é que custa Enquanto os meus pulos vão aumentando aqui Eu não morro, não morro, né? Será que eu consigo comprar VIP, gente? Como é que faz? Vou, ó, custa 200 robux Mas é um investimento, é uma torre VIP, gente Ó, tudo pra mostrar pra vocês Vamos lá Tá, e como é que funciona, gente? Acho que cada vez que eu bato no chão, eu pulo mais alto, olha Será que é isso? Eu acho que é, gente Será que eu consigo escalar ela? Imagina, aí você compra com robux a torre e não consegue pular, né? Tá, gente, vamos voltar aqui pra torre colorida mesmo Enquanto eu junto mais pulo, né? Porque, cara, ali tá difícil Vamos ver até onde eu vou chegar dessa vez, tá? Aqui o azul eu já passei O ciano eu já passei também Será que vai agora no rosa? Vai! Nossa, falta pouquinho Eu acho que quando eu chegar nos 260 Não, acho que nem isso, 250 Já vai, gente Vamos pular Gente, não chega nunca Ah, eu posso comprar pulo também Eu vou comprar pulo, gente Já cansei de ficar pulando Vou comprar sem pulo aqui, ó Agora tô com 369 Nossa Já deu um up aqui, gente Eita, menina, acho que também comprou, gente Ela não tava comigo? Ou é outra, né? Esse jogo é muito viciante Eu ficaria o dia inteiro pulando aqui, gente Imagina se ela quer... Não, isso aqui não é nem metade daquelas outras torres lá, gente Imagina o tanto de pulo que deve precisar Tô pensando quase em comprar Ai, que mais coisa, gente Daqui a pouco eu vou ficar pobre nesse jogo de tanto que eu vou gastar Meu Deus, não chega nunca no final dessa torre Eu só quero uma vitória Calma É agora É agora, é agora, é agora Não, não foi Vamos lá Gente, que agonia Eu tenho essa sensação que eu já fiz isso na vida real Eu não sei porquê Mas vamos lá Sabe quando você tá pulando pula-pula Em camelache que você quer chegar em um lugar muito alto? Quase! Quase, 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 quase Não Calma, se eu pegar o mesmo impulso que eu peguei aquela hora Gente, como é que aquela hora eu quase consegui? Vai, 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 vai Não 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 é possível Ai, consegui Consegui, consegui, consegui E agora, o que que é isso? Gente Cheguei, uma vitória Mas eu perco todos os meus pulos Agora eu não tenho mais pulos Mentira E agora? Eu não sei se eu vou gastar uma vitória se eu pegar essa torre colorida aqui Ou se eu vim aqui desbloquear outra Eu vou... Não sei, gente Mas eu acho que esse aqui é mais interessante Ah, não, não gasta Beleza Ai, mas olha isso aqui, gente É tudo de doce Meu Deus Tá, eu quero comprar Deixa eu ver Pulo duplo Pulo duplo parece interessante Lá vai na taxa gastadeira Gente, vou comprar também Duas vezes salto Que eu acho que eu ganho duas vezes O que eu tô ganhando já, gente Ó, vamos que agora vai ser rápido o negócio, hein Nossa, eu já tô... Nossa, tá indo muito rápido Vamos lá, gente Uh, será que agora... Ah, não vai dar, né Porque eu gastei meus pulos Mas eu queria tentar ainda passar a do VIP que eu comprei, gente Ah, agora que eu lembrei que eu tenho salto duplo Mas eu não sei como é que dá o salto duplo Pera, pera Eu acho que eu tenho que meio que encostar Ah, na parede Beleza, já estamos no amarelo, gente Já é um bom caminho Imagina se eu dou um salto duplo e o negócio me joga lá embaixo É bem possível, né Que aconteça Calma Vamos lá Salto duplo Por que que não deu salto duplo? Eu não tô entendendo Tem hora que dá salto duplo, tem hora que não dá Nossa, olha o salto bonito, gente Agora que eu parei pra reparar É lindo Isso aqui é lindo, hein Isso aqui é lindo de morrer Bom, enquanto eu junto o pulo Ah, pera aí Agora eu cheguei na metade Mas eu queria ver muito aquela do VIP Pera, vamos lá retornar Enquanto eu tô juntando o pulo aqui mesmo Socorro Será que eu vou gastar minha vitória aqui? Acho que não vou não, né Vamos testar, gente É, não gasta Uh É, mas essa aqui precisa ter muito pulo pra conseguir Mesmo com salto duplo Eu não chego nem na metade Tentar a outra ali, gente Tentar essa aqui do VIP Acho que agora eu vou mais do que aquela hora, né Pelo menos Nossa, essa aqui parece muito coisa de trânsito Eu não sei Faixa, gente Eu não sei Quando eu vejo amarelo com preto Eu penso em trânsito Eu não sei se é coisa da minha cabeça Comprar uns 500 pulos aqui, gente Vamos Que eu quero chegar nessa torre Independente de quanto eu gaste Eu quero chegar em todas Ora, não vim aqui pra passar a salva, não Olha aqui, gente Nossa, foi quase Foi muito quase, gente Pera aí que agora vai Agora vai Nossa Agora vai Vai, 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 vai Foi Nossa, mais quatro Mas eu gastei o pulo Eu acabei de esquecer disso Mas eu passei aquela torre, gente Vou comprar mil pulos aqui já de uma vez Que eu também quero ir nessa aqui Aí depois a gente voltar Mas nessa aqui, se eu subir lá em cima Eu não vou pegar a vitória Porque eu quero passar aquela que a gente tava Nossa, meu Deus do céu Eu vou voar Ah, quase Calma, vamos de novo Vamos de novo O que é brasileiro? O que é isso? Ai, meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, não, não Aê, gente Nossa, mas aqui dá duas vitórias Não, mas vamos lá pra nossa Eu só queria ver aqui em cima Como é que era Consegui passar todas essas três, gente Já estou feliz Eu tô comprando aqui, gente Os pulos Só pra acelerar o processo Porque senão eu teria que... Nossa Meu Deus Eu esqueci que eu não podia pular Não sei o que é Só pra gente não ficar o vídeo inteiro, né Aqui esperando os segundos aumentarem, né Mas enfim, vamos lá Vamos voltar pra nossa ilha dos doces E vamos ver se agora eu vou conseguir Nossa, eu acho que eu já passei de onde eu tava Não, eu tava... Ah, eu tava aqui Eu tava aqui Nossa, deu bem certinho onde eu tava Nossa Nossa Gente, eu vou passar já Vou passar Nossa, não Falta só a amarela Falta só a amarela, gente Nossa, eu passei muito Nossa, gente Eu passei Nossa, eu conseguiria ter passado aquela vermelha Agora eu fiquei curiosa Agora eu fiquei muito curiosa Sério que isso vai dar dois de vitória, gente? E eu vou perder todos os meus pulos? Não vi vantagem Vamos lá Vamos de novo na do VIP Que eu quero pegar a do VIP Pra eu ir pra outra ilha agora, gente Que eu fiquei curiosa Porque aquela hora eu consegui muito Ir pro negócio Aqui Nossa Gente, ia dar pra eu ir ali e aqui Minha nossa Acho que eu devia ter comprado só 500 pulos Já dava bom Eita Nossa, gente E agora? E agora? E agora? Pera Ai, não Nossa Nossa, eu tô pulando tão alto Que eu não tô conseguindo entrar aqui no negócio Calma, calma Vai, 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 vai pra frente Aê, deu boa Deu boa Quatro Aê, gente Agora eu vou pra outra ilha Essa é a última ilha que eu vou Já vou comprar meus mil pulinhos aqui Eita Gente, essa ilha aqui é tenebrosa, hein? Tá, vamos lá Essa aqui Eu acho que eu consigo, gente Se eu conseguir aquela hora Que deu pra ver Que a gente tava quase na metade dessa Então não é possível E essa aqui é a montanha de lava Uh Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não Quase Gente, eu não consigo nem enxergar Aonde que é o final disso Mas eu acho que eu consegui Gente, assim É sério Nossa E dá quatro De vitória Mas o ruim é que a gente perde O pulo Mas a próxima ilha É só com trinta vitórias, gente Então Acho que não Já cansei de pular por aqui Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se mais gostaram Não se esquece de deixar o seu like Quando a gente se inscrever Aqui no canal Ou se vai ser o code Panda Quando for comprar Robux Ou prêmio E me siga lá no meu Instagram Arroba Natasha Panda Oficial E se você assistiu até aqui Comenta um emoji de doce Pra eu saber que você viu até o final Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Uh A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Seja no Instagram Arroba Loja Natasha Panda Pra ficar por dentro De todas as promocidades E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo E aí 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 Tchau, tchau.